algumas aqui, primeira palavrinha é beard, mas beard não é barba professor, é, mas barba é uma gíria lá em Las Vegas para a pessoa que aposta, é um apostador profissional, você dá o dinheiro, ele aposta com o seu dinheiro e um percentual é dele, então John is a beard, o John é um apostador com dinheiro de terceiros, esse é o significado, o barba é o apostador com dinheiro de terceiros, beard, a pronúncia de barba então do apostador com dinheiro de terceiros é beard. Participe do nosso curso 100% gratuito, aprenda inglês com o que você gosta, com músicas, filmes, atualidades e programação neurolinguística, clique no link que está em algum lugar aqui nesse post ou em nosso perfil no Instagram e garanta sua vaga.